Música Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Android 2.0 Eu sou o Rafinha e estou hoje pra vocês aqui com as primeiras impressões do game Need for Speed No Limits Ele parece ter um jogo bem legal aí, um jogo lançado praticamente a pouquíssimo tempo né, pra ser bem sincero Aí na Google Play Store Ele na verdade foi lançado na Google Play Store já tem alguns dias, mas ele ficou disponível aqui pro mercado brasileiro Ficou disponível oficialmente para o Brasil faz pouquíssimo tempo Eu vou deixar essa gravação aí bem dinâmica, utilizando tanto a gravação de tela aqui do meu aparelho Quanto a gravação aqui com a câmera externa, pra que vocês vejam como é que funciona o acelerômetro do jogo Essa jogabilidade aí tá bem legal Eu tô pegando o game também desde o início dele, desde aqui do tutorial inicial, digamos assim Acho que deve ser um tutorial inicial isso daqui Ainda não joguei ele, então não sei realmente como é que ele está funcionando Nem cheguei a ver nada no YouTube antes pra ver Só vou falar alguma coisa pra vocês, aonde vai tirar as conclusões a partir desse, dessa primeira parte do vídeo aqui Daí que começa a nossa corrida, vamos ver lá Bom, tá aí, a gente tá mostrando pra gente controles por toque de tela Não temos acelerômetro até então, não sei se a gente vai poder mudar isso aqui nas configurações A aceleração tá automática, isso é algo já padrão nos jogos de corrida por Android Acho que é muito raro a gente encontrar algum jogo que não tenha por padrão essa aceleração automática Vamos ver, os gráficos parecem que tá legais, não são, quer dizer, ao meu ver aqui nesse momento Não são gráficos muito bem otimizados O nitro, né, o nosso nitro aqui é bem tranquilo de ser aplicado Será que já acabou o tutorial inicial tão rápido assim? Será que vai ser só isso mesmo? Parece que a gente tem um problema ali Isso também já é algo padrão no Need for a Disney, né, você começar a jogar ali Tem uma armação ali no início, você vai ter que se dar muito bem jogando várias corridas pra chegar ao top Fora o Most Wanted que a gente teve, o Most Wanted 2012 que saiu ali pra PCs E pra Android também que tinha um gráfico que, meu Deus, foi um dos melhores gráficos de jogos de corrida pra Android na minha opinião Uma jogabilidade espetacular também, né Já acharam isso muito bom Vou mostrar uma percepção aqui, será? Uma coisa que me faz que eu sinto muita falta, né, nos jogos por Android São... São não, é, né O mundo aberto no jogo, por exemplo Você vai jogar ali o... Qualquer indiferação de hidrocomputador Ou pelo menos a grande maioria dos jogos de computador pra consoles Você vai poder ter um mundo aberto ali pra você ficar rodando à vontade Jogando ali na... Andando ali pelas pistas Pela estrada, né Sendo que aqui a gente não tem isso Então, mas até então, né Vamos ver Bom, aí a física do jogo tá aparecendo bem legal também Tô achando isso bem... Bem bom aqui Os gráficos parecem tá... Não sei Eu tô achando esse gráfico... Não é o melhor gráfico de Need for Speed, né Aí está, esse deve ser o nosso... Nossa garagem, nosso estúdio, digamos assim Vamos lá, parece que tem muita... Muita fala Isso é algo que me incomoda um pouquinho nesses games Não sei a vocês, mas Eu, pelo menos, não costumo gostar muito dessa... Dessa coisa que os jogos costumam ter Por exemplo, você vai ter o tutorial inicial E ele vai ali sempre falando Sempre te mostrando mensagem Pra você ficar lendo aquilo ali Tá em português, né Uma coisa que é boa Isso ajuda bastante A gente acha que esse vai ser o nosso novo carro Não dou nem pra ver direito aí, mas tudo bem Vamos lá, campo de testes Vamos correr Bom, vai começar a nossa corrida Isso daqui é um Ford Fox RS, parece Não sei, posso estar errado, mas eu acho que é Podemos voltar aqui nas opções do jogo Para a gente ver se tem opções de controles Tem Ah, está aqui, ó Nosso controle para acelerômetro Agora sim Vamos ver como está a sensibilidade É, até vai aparecer normal Oh, porra E merda, deu um Foi bom pra gente testar uma coisa Não sei se você virou, mas deu um pequeno Legre na hora que eu bati Achei isso um pouco estranho A gente tem que refletir a corrida só por Só por lá ter algo também que é diferente Aqui no Need for Speed Mas tá bom, vamos jogando Eu só estou achando a simulação de velocidade inicial aqui Muito, muito fraquinha Não faço nenhum esforço para eliminar o aparelho Não tem nada parecendo Nada de muito emocionante até então Galera, não estranhe essa situação Estou segurando o aparelho aqui assim Só com esses dois dedos Mas é porque Eu estou gravando a tela Já tem alguns minutos aí E estou jogando um jogo pesado Então meu celular já está muito quente O OnePlus One Deve ter passado já de 50 graus aqui atrás Que é onde fica acho que o processador Que é a parte do celular que está mais quente Mesmo segurando assim Minha mão já está quente pra cacete Então isso atrapalha um pouquinho Mas Vamos jogar Corrida de checkpoint Está quase acabando aí Vamos lá, vamos encerrar Acabou a corrida Bom, primeira corrida ganha Fora o tutorial inicial Sucesso Vamos ver aí Nossa, eu superei um tempo Que eu nunca tinha feito Isso é ótimo Opa, um esqueminha de recompensas Ah, legal 500 de De grana pra gente Esquema de níveis também Isso é bom Mas Quer dizer, nem sempre é muito legal Esse esquema de níveis Eu acho bom Porque te incentiva a jogar mais No entanto Às vezes você quer Às vezes upgrades Às vezes Melhorias Ou até pinturas Algumas modificações Ali no seu carro Dependem do seu nível Então isso às vezes incomoda um pouco Algo que a gente já tinha Por exemplo Ali no CSR Racing CSR Classics Pra você comprar um carro Você precisava melhorar o seu nível E melhorando ali As categorias dos carros Que você compra Não sei se aqui está assim Mas A gente deve saber Praticamente agora Aí tem mais uma corridinha Sendo indicada pra gente Não dá pra fazer nada Bom, vamos lá Se você não pode fazer nada Vamos correr, né? Vai começar a nossa corrida Vamos correr contra o mar Aí Ah, um Drug Racing Isso mesmo, será? Ah Isso é só inicial mesmo Eu sempre praticava uma corrida Estilo Estilo Aquelas corridas Que nós tínhamos No nível de Fora Spirit Mostrante Eu não sei se vocês lembram Quem jogou sabe do que eu estou falando Que você tinha aqui Era até uma das corridas Que eu particularmente Eu já era mais difícil Você tinha que ir ali Passando a marcha corretamente E certas horas do jogo Ficava em câmera lenta Você tinha que ir ali Tener cuidado pra não bater Nas outras coisas Não podia Praticamente não podia virar, né? O que moldava bastante Aquilo ali, mas Parece que não é esse o foco Que eu já vi Outra coisa que não me agradou muito Quer dizer, outra coisa não Uma coisa que não me agradou muito Não sei se vocês perceberam aqui Se vocês estão notando Essa mesma experiência que eu Mas Tá parecendo que o Que o game Ele não tá Com Eu não sei se a gente pode chamar de adrenalina Com emoção Mas não tá com emoção suficiente ali na Nas velocidades mais baixas Quando eu comecei Quase que eu bati É Eu não sei se foi aí Só impressão minha Mas quando eu tava ali entre 60 até 100 e poucos km por hora Não parecia que eu tava correndo Não parecia que eu tava andando ali Devagarzinho Então Achei isso estranho Até agora tá parecendo isso Eu não tô sentindo Isso Agora quando a gente usa o Nitro Que fica assim Eu tive assim que eu tô tendo essa impressão Aqui no jogo Não sei se Eu tô certo ou se eu estou errado Mas Enfim Mais uma corrida ganha Até agora tá tudo tranquilo Ainda temos uma Patrocinadora ali Vamos abrir mais um card O que que vem aqui pra gente Ah uma Uma carta de desempenho Do motor Provavelmente a gente vai ter que juntar 10 cartas Pra atualizar o nosso motor Não sei se vai ser isso Ou se a gente vai poder comprar E tipo utilizar as cartas De alguma maneira diferente Vamos ver aqui Tem uma garagem também Nossa garagem de modificações Isso é bom né Porque Não tinha isso no último Need for Speed Que a gente teve pra Android O que me incomodava bastante Eu não achava isso nem um pouco legal Desempenho Tá aqui Arrastamos a peça E acho que é só Aí já fui Ah então não são Vamos ter que juntar 10 peças Cada peça vai ser Descansável por um upgrade O que mais Tem mais corridas no campo de testes É pra isso que a gente só pode fazer essa corrida aqui Antes de chegar naquela ali de baixo Vamos começar essa corrida dessa vez Ah é contra um Seria um Volkswagen Gol Mas eu acredito que deve estar com o nome de Sirocco Ou Sairocco Não sei como é que eu pronuncio a correta Do que seria o equivalente ao Gol Americano Ou ao Gol fora do Brasil Ai eu não sei se você tá percebendo nada só aquilo que eu falei Não parece que eu tô correndo Parece que eu tô andando Isso aí Eu até coloquei a imagem pela câmera pra que vocês vejam Tô achando isso bem Bem estranho ó A simulação da velocidade É essa a palavra que eu queria lembrar A simulação da velocidade não está boa A simulação da velocidade não está boa A graça geral vai estar um pouquinho estranho Bom no geral o jogo parece que tá legal Os gráficos não são os maiores Mas são gráficos Que dá pra você jogar aí Como experiência legal Tem aí O gosto Tem aqui o nitro Pra gente aplicar o nosso veículo Opa Opa Aqui isso daqui Agora eu tô vendo melhor ali Na traseira do carro Tá até bem próximo a mim Parece que é o Focus ST O nosso carro Mas eu não tenho certeza disso Você sabe o nome desse carro A problema tem aqui na descrição O que é que é que é Aqui E as coisas também estão bem curtas Pelo menos até agora Ele não levou nem um minuto Praticamente Só estamos quase Um 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 100% E agora a gente Aí um minuto praticamente De corrida Mas a corrida Até agora tá tudo ridícula De jogar Mas acho que é porque Deve ser o tutorial inicial Só do jogo Mais uma recompensa Isso aqui deve Ah não É só dinheiro Achei que fosse mais algum upgrade Mais alguma coisa assim Mais um nivelzinho aí já Tem ouro ali também O que vai ser um pouquinho Chato Deve ser aquela moeda Que a gente vai ter que Utilizar compras internas aqui Pra Pra comprar Pra comprar outras coisas Vamos lá Vamos ter um mercado negro Vamos dar uma olhada Nesse mercado negro Tá aqui ó O que será que tem de bom Pra vender pra gente Ou melhor pra gente comprar Esse é o mercado negro Poxa Essa aqui Enfala pra cacete hein Mas tudo bem Agora se ela falasse Um pouquinho menos Tenho certeza que seria melhor Aí compramos Mais uma Ou não tinha comprado Daquela hora Sei lá O que será que tem no container O jogo também parece Tá bem interativo Eu não sei se vocês repararam Mas eu tô achando ele Bem interativo Bem Bem legal mesmo De se jogar Com muitas Muitas coisas pra te Entreter aqui dentro Não é tipo Simplesmente correr E correr E correr E seguir a historinha ali E correr Parece ter várias coisas Que vão ajudar Vamos na garagem agora E equipar tudo Ou será que não é isso Tá aqui Desempenho Tudo aquilo que a gente já sabe Vamos trocar Aí agora é o motor Classe D Show Como assim Vai nos ensinar Fundir Toque no motor Para selecioná-lo Pronto Ah tá A gente não vai vender Basicamente Um pouco estranho Eles colocarem fundir Mas tudo bem Aqui vamos equipar Essas peças também Cadê aqui Vamos Foi Acho que agora o jogo Já tá liberado Para a gente fazer O que Quisermos Digamos assim E a suspensão também Tomara que isso Mais era o desempenho E a experiência de velocidade Ali no jogo Acho que agora a gente vai ter A última corrida do Tutorial Para a gente poder encerrar Esse vídeo aqui Que já ficou bem grandinho Vamos lá Está aqui a nossa Quase que última corrida Uma BMW Ali Contra quem nós correremos Não deu para a gente ver Também se Nós temos Não deu para a gente ver Os carros disponíveis A venda Mas tudo bem Vamos lá Olha lá Eu tô sentindo essa Travadinha da velocidade Ainda Isso não tá Não tá me agradando muito Tá vendo? Parece que nosso carro Talvez esteja muito perto Da tela Não sei se é isso Que tá atrapalhando Eu vou desculpar Deixar isso Tá dando essa impressão De não dar uma sensação De velocidade muito boa Mas vamos continuar E galera A gente já está em 30% Da corrida Então já está quase Acabando aqui Essa corrida Já que elas costumam Demorar pouco tempo E eu já vou encerrando O vídeo a partir daqui Mesmo no meio da corrida Eu já vou encerrando Para vocês Espero que tenham gostado Desse formato de gravação Que eu usei aqui O link para download Do Need for Speed No Limites Já é falando o nosso trânsito O link para download Do Need for Speed No Limites Vai ficar aqui embaixo Na descrição do vídeo Você pode baixar Direto do Google Play Store O jogo é gratuito Mas pelo que eu vi Aqui a gente vai ter Compras internas Onde você vai ter Que gastar dinheiro de verdade Já vou encerrando aqui Mandando um grande abraço Para os que assistiram Comentem aqui abaixo O que vocês querem ver Aqui no canal Se vocês querem ver Mais gameplays Vocês comentem Podem comentar Algum jogo específico Algum jogo bem legal Para a gente gravar Porque vou gravar Mais gameplays aí para vocês Só vocês comentarem Que eu trago aqui para o canal Enfim Com isso eu encerro Um abraço a todo mundo Que assistiu Valeu Um abraço a todo mundo Um abraço a todo mundo Legenda Adriana Zanotto